Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay da nossa série linda e maravilhosa aqui no The Sims 3 da Família Parks. Então se você tá animado, dá um joinha pra mim antes de começar a ver o vídeo que agora eu tô tentando esforçar 3 vídeos por dia, como eu falei pra vocês. Eu vou me esforçar muito, eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, então compartilhem o canal pros amigos de vocês e me mandem um print dizendo que vocês compartilharam, que eu vou mandar beijos pra vocês lá no Desafio de Sem Vez. E é isso gente, me sigam nas redes sociais, Snap, Twitter, bora lá. Galera, tá na mesma parte que a gente parou da última vez, a Vivian tá aqui cuidando da Valentina, muito bonitinha. Eu não sei o que vocês falaram dela, porque eu tô gravando em off, então se tem alguma coisa que vocês não gostaram, né, não tem como eu ver porque eu tô gravando em off. Mas eu achei que ela ficou linda, as outras roupas vocês vão ir vendo com o tempo, né. E o Brian, o Brian tá ótimo, vamos ver o que o Brian pode fazer, né. Vamos ver se tem algum animalzinho pra adotar? Conferir o clima, mais, vamos matricular em internato? Nossa, vamos adotar um bicho de abrigo. Vamos ver se tem algum bichinho pra gente adotar. E a Vivian tá aqui brincando com a Valentina, super fofinha, olha, super fofa. E o Declan tá ótimo, né, então eu vou mandar o Declan só usar o banheiro. E eu vou mandar ele tocar música, né, porque ele precisa ensaiar aqui. Mas ele tá furioso, privilégio anulado, proibido de usar TV, ele tá 22 horas sem poder usar TV. Galera, o Declan tá furioso. Ó os animais. Gente, eu queria adotar um gatinho agora, vocês falaram pra eu adotar um gatinho. Tem cavalo, tem muito cavalo. Ó, eu não vou adotar cavalo agora, comentem aqui se vocês gostariam que eu adotasse um cavalo. Agora eu não vou adotar. Ó, tem cachorrinho, tem vários cachorrinhos aqui, ó. Olha que bonitinho o Feliciano. Tem vários e tem um gato também. Olha, gente, essa cauda curta tá bem bonitinha, né. Tem a Eleanor, que ela é não destrutiva, então é muito bom. Ela é adulta, idoso. Ó, a cauda curta é um gatinho. Gente, gatinho. Eu acho que a gente vai adotar a cauda curta. Cauda curta é o nome dela, mas aí a gente mudaria o nome dela pra outro, né. Então, gente, ela é muito bonitinha. Sério, ela é muito bonitinha mesmo, eu acho que eu vou adotar ela. Não é ele. Cauda curta é gato. É ele, gente. Vamos adotar um gatinho? Eu acho que a gente vai adotar. Vamos adotar. Adotar é legal. Galera, eu tava aqui pensando no nome que eu poderia dar pro gatinho, né. E eu vou dar o nome dele de Scott. É, Scott, eu espero. Scott Park. Será que eu tenho que colocar Park? Será que se eu não colocar Park só vai ficar Scott? Deixa eu ver. Scott, deixa eu ver. Não sei se vai vir o Park junto, mas se não vir depois a gente coloca. Mas acho que vai ser legal o nome do gatinho de Scott. Imagina, Scott. Acho que vai ficar legal. Quando ele chegar a gente vai comprar as coisinhas pra ele. Não, não coloca ela no chão não. Como é que ela tá? Como é que a Valentina tá? Ela tá ótima. A gente tem que começar a ensinar elas ao troninho e essas coisas. Vamos colocar ela no berço. E vamos já comprar um troninho pra ela. Ó. Que é essencial a gente comprar um troninho pra ela. Ó, vamos comprar um troninho rosinha aqui pra deixar aqui no quartinho dela. Né? Então vamos comprar. Não, não vou nem deixar no quartinho. Não, eu vou deixar no quartinho dela. Vou deixar aqui no quartinho dela assim. E a gente podia comprar uns brinquedinhos agora, né? Já que ela cresceu e que ela pode brincar. Ó, a gente podia comprar uns brinquedinhos. Brinquedinhos tipo... Esses bloquinhos que a gente comprou pro... Pro Declan também, vocês lembram? A gente pode colocar tipo aqui na sala, em algum cantinho. Ó, será que nesse cantinho aqui dá? Acho que dá, né? Eu vou deixar naquele cantinho ali. Tá, o... O Scott daqui a pouco tá chegando. Tem mais de brinquedo que tem. Acho que por enquanto... Ah, e um forninho! Não, eu... Giovana, eu quero ter um forninho. Será que eu já comprei? Ah, eu já comprei. Então tá ótimo. Eu já comprei o forninho. Ela pode brincar aqui já? Não, acho que só criança pode brincar, né? Enfim... Gente, pelo amor de Deus. Dá pra alguém colocar lá no berço? Eu vou pedir pro Brian. O que ele vai fazer? Ele vai assistir o filho tocar. Não, eu vou pedir pra ele botar peixe aqui no aquário. Vou pedir pra ele colocar o máximo de peixe aqui. E daí eu vou pedir pra ele brincar com o hamster. Ó, assistir a... Ah, vamos abastecer comida. E vamos brincar com o esquilo. O Declan tá aqui tocando. Ele tá péssimo, óbvio, né? Mas com o tempo eu acho que ele vai melhorando. Então, vamos ver. Ó, menos 100. A gente gastou com os peixes. Mas, né? A gente precisava colocar os peixinhos no aquário. E ó, agora a gente tem peixinhos. Olha que bonitinhos os peixinhos. Dá pra comprar mais? Alimentar. Vamos alimentar. Na maioria das vezes o dia... Ó, na maioria das vezes o dia na vida de um profissional da música pode ser definido como heróico. Músicos talentosos podem apenas entender ou realmente comover uma plateia com suas melodias. Será que o Declan finalmente encontrou sua inspiração? Ó, acho que eles gostaram do Declan. Ele... Acho que ele tá se dando bem. Eu vou pedir pra Vivi vir ali fazer... Alimentar os peixes. Depois eu vou pedir pra limpar a poça. O Mordomo tá dormindo. Mas, tadinho, né? Deixa ele dormir. E, gente... A Valentina também tá dormindo. E olha que bonitinha que é o pijama dela. O cabelinho dela é esse aqui. O pijama dela é esse. Então ela também tá super fofinha. Eu gostei também bastante como ela veio. Tá? O Declan tá tocando. Ó, daqui a pouco ele vai começar a tocar um pouquinho melhor. Que nível que ele tá? Ele tá bem mal no desempenho escolar. Aluno do ensino médio nota D. Ele tá péssimo. Mas, né, gente... É uma hora da manhã. Declan, pelo amor de Deus, para de tocar. Eu sei que ele tá morrendo de sono, mas ele vai fazer lição de casa. Gente do céu. Coitado. Tá. O Brian vai guardar o esquilo. Vamos guardar. E eu vou pedir pro Brian, antes de dormir, vim aqui tomar uma ducha. E ele vai cair na armadilha do Declan. Ih, gente! Era o nosso gatinho. Chegou. O Scott. O Fumaça. Acho que não ficou muito feliz, não. O Fumaça tá meio mal. Ah, ele precisa de destruição urgente. Eu vou deixar ele comer. Deixa eu... Pera. Deixa eu abrir aqui. Ó, abrir. Deixa eu pegar um brinquedinho. Eu vou pegar um ossinho. Deixa eu pegar um ossinho aqui. E eu vou deixar o ossinho aqui, ó. Pro Fumaça brincar depois de comer. Ó. Deixa ali o ossinho. Tá. Ahn... Aqui tá seu bicho novo. Scott, por favor, ame. E dê um ar maravilhoso pra ele. Tá bom. Ahn... Adotamos o Scott. Cadê o Scott, gente? Que bonitinho. Não dá pra ver ele agora. Gente, ele é tão fofinho. Olha que bonitinho. Eu vou pedir pro Scott vir aqui pra dentro. Pra gente conseguir ver ele melhor. Ó, eu vou pedir pra ele vir pra cá, ó. Ó, Scott, vem pra cá. Eu vou mandar o Brian ir lá tomar a ducha. Pra ele cair na armadilha. A Vivian. Tá bem TV. Mas Vivian, desliga aí a TV. Usa o banheiro. E... Dorme. Tá. E dorme. O Fumaça. Tá indo destruir o brinquedinho. Que ele tava precisando. Pra ficar feliz. A Valentina tá ótima. O Declan tá fazendo a lição de casa. Porque ele precisa. Ih, eu quero ver o nível que ele tá. De habilidade. É... Oportunidades. Inventar. Habilidades. Ó, ele tá no nível 1. Eita, vai demorar muito ainda pra ele conseguir subir de nível. Nossa, ele precisa logo terminar a seleção de casa. Quantos porcento será que já foi... 35%. Tá bom. O Brian. O Brian tá de cabelo roxo, gente. Olha o Brian. A armadilha deu certo. A tinta colorida. Ele tá de cabelo roxo. Olha, olha só. Mordido. Você não sabe bem como tudo aconteceu. Mas uma hora estava tudo bem. E... Bam. Apareceu um bicho mordendo você. Ai. Eu acho que o Scott mordeu ele. E pego em peça. É difícil não apreciar uma peça bem planejada. E eles escolheram você como alvo. Que maravilha. Gente, o cabelo dele tá roxo. Daqui a pouco sai. Daqui a pouco sai. Eu vou mandar ele dormir também. Ó. Vai dormir. E a gente tem que comprar algumas coisinhas pro Scott. Então vamos aqui comprar alguns brinquedinhos pro Scott. De... De animalzinho. Acho que vai ficar legal. E a caixinha de areia também. Pra ele, né. A caixinha de areia eu vou botar na área de serviço. Pro Scott. Ó. Eu vou colocar aqui. A caixinha de areia. E pronto. Porque o Scott é um gatinho limpinho. Precisa fazer suas necessidades direitinho, né. Agora cadê o Scott? Ah. Ele precisa de uma caminha também, né gente. Mas ele dorme aqui, não dorme? Dorme. Dorme. Ele dorme aqui. Scott, pode entrar na sua nova casa. Vem. Você já é da família. Entre. Será que ele não tá conseguindo entrar? Galera. Que bonitinho que é o Scott. Olha, gente. Que bonitinho que ele é. O Scott é muito bonitinho. Eu vou mandar o Scott. Ele tá com fome. Tadinho, gente. Eu vou mandar o Scott vir aqui comer. Aqui da tigela. Comer da tigela. E daí... Ele pode brincar com o ossinho também? Não. Acho que com o ossinho ele não pode. E daí eu vou mandar ele dormir aqui na casinha dele. Porque ele precisa... Gente, olha que bonitinho ele correndo pela casa. Olha o Scott correndo. Ele vai pulando. Gente, ele é muito bonitinho. A Vivian acordou. Toda, toda, né. Ela vai... Não, não assiste TV no quarto do seu filho. Ele tá dormindo, Vivian. Agora ele acordou. Boa, Vivian. Não. Volta dormida, Eclan. Essa família tá uma loucura. Vocês estão percebendo, né. Eu vou colocar o fumaça. Pra urinar aqui. E depois ele vai dormir. E daí a gente vai... Ensinar a Valentina a usar o troninho. Vamos ensinar. E o que mais que ela precisar? Tá com fome. E daí depois a gente vai alimentar ela. Dar comida no chão. Vamos lá. Gente, eu achei ela super fofinha. E se não tivesse chovendo, a gente ia passear com ela. Mas como tá chovendo, né. Então não tem muito o que a gente fazer. Ó, pronto. Ela já... Agora a gente vai dar a mamadeira pra ela. Eu vou pedir pra Vivian tomar uma ducha. Aqui, toma uma ducha. Ih, galera. Ó, o mordomo tá aí limpando. Ela tá aqui. Depois que a Vivian tomar uma ducha, eu vou mandar pra ela esvaziar. Ó, esvaziar a Valentina. Não, esvaziar a Valentina. Esvazei ali. E agora eu vou acordar o Brian. Tá, já tá ótimo pro Brian dormir. Porque ele tem que ensinar o filho dele a dirigir. Vou pedir pro Brian comer café da manhã. Tomar café da manhã. Ahn... É, cereal. E eu vou pedir pro Declan acordar também. Declan, chega de dormir. Acorde. Eu vou pedir pro Declan vir aqui tomar uma ducha. E usar o banheiro. Tá. Usar o banheiro. E, gente. Como é que tá o Scott? O Scott tá aqui dormindo. Super bonitinho. Nosso novo cachorrinho, né? Então... Nosso novo cachorrinho, não. Nosso novo gatinho. Olha que bonitinho ele se explica. Enfim, ele vai ficar aqui dormindo. E, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Scott. No próximo episódio, a gente vai ensinar o Declan a dirigir. E vai encontrar algum amor pro Declan, né? Porque ele precisa. Mas é isso. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com todo mundo. Um beijão. E eu fui!